Atendendo a muitos pedidos, Marcio, vocês resolveram voltar com o Ninho Verde, né? Verdade, Duda. Estamos aí de volta para oferecer a você que ainda não aproveitou a oportunidade de comprar o seu lote nesse maravilhoso loteamento que é o Ninho Verde 2. Que fica às margens da... Rodovia Castelo Branco, muito próximo à capital de São Paulo, uma região belíssima. Um clima fantástico. Fantástica, muito bonito, loteamento muito bem montado, com tudo aquilo que você precisa para a sua qualidade de vida. É, agora um detalhe importante é o seguinte, tem toda uma infraestrutura dentro do Ninho Verde 2, né? São quatro clubes, então você comprando o seu lote, você vai ter direito já a usufruir de qualquer um deles, né? Já estão em funcionamento, ou seja, você não precisa construir a casa para aproveitar o loteamento, você já pode, já neste final de semana, conhecer e aproveitar, você é o nosso convidado. E olha, o feriado está aí, né? Tem que aproveitar, né? Exatamente, exatamente. Inclusive tem uma suje para pesca, você que gosta de pescaria... Por quê? Tem aquele nosso famoso pesque não paga. Pesque não paga, não vai pagar nada, você gosta de pescar? Então, olha, no Ninho Verde tem tudo isso para você. Imagina aí você com a sua família nos fins de semana, nos feriados, durante as férias. Se quiser morar, não tem problema nenhum, vai construir a casa do jeito que quiser. Exatamente. Na hora da construção, nós temos uma equipe de arquiteto que poderá fornecer para você, sem custo nenhum, o projeto personalizado da sua casa, ou seja, do jeitinho que você sempre sonhou. Agora, você acha que é caro? Não é. Te falo que não é caro, porque é qualidade. Você vai ter qualidade de vida, você vai estar num clima muito gostoso, vai estar aqui pertinho de São Paulo e você vai pagar muito pouco. terrenos de 420 metros quadrados por apenas R$ 170 de entrada e mensagens de apenas R$ 60. Aí tem gente lá em casa falando, nossa, qual que é o telefone? É R$ 255,50, R$ 10, R$ 170 de entrada. E prestações? De R$ 60, você é proprietário de um terreno Ninho Verde 2. Com toda a infraestrutura que você vai poder usar imediatamente. E ligando agora, você ganha inteiramente grátis como presente essa fita de vídeo com as melhores imagens do loteamento. Então ligue para o 255-5010. Quer mais informações? De segunda a sexta-feira tem na Braulio Gomes. Você pode aparecer aqui na empresa, no nosso escritório, Braulio Gomes, 36, 16º andar. 255-5010. 255-5010. Quem quer qualidade de vida? Ninho Verde 2. Vem.